Aneia, virou doce deia Esta noite eu quero te ver Toda se atenda só pra mim Quero sim Esta noite eu quero te ver Te envolver, te seduzir Digo interno de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Vamos com base pela paz do céu Uma noite feia desse calor Levo a mim mais forte do mar Como eu vou te ganhar Esta noite eu quero te ver Toda se atenda só pra mim Esta noite eu quero te ver Eu quero te ver